Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, né? Nós estamos em Ilha Bela, mas já fazem uns dois dias, né, que nós estamos aqui? Já vão fazer uns dois dias que nós estamos aqui e aí resolvi hoje gravar um pouquinho pra vocês, mostrar um pouquinho do nosso dia, das coisinhas que nós temos feito por aqui. É... a gente tá aqui numa região que se chama Vila, que fica perto de uma igrejinha, fica perto do... é tipo um porto, não é um porto. É onde chega, né, cruzeiro? Pier. É o Pier onde chega, né? Pier Central. A gente tá aqui perto do Pier Central. Eu sei que vocês vão perguntar, porque já me perguntaram lá no Instagram, por que os cachorros vieram, né? Então, os cachorros vieram, porque a gente tá num... tipo um chalézinho, que a minha sogra aluga aqui em Ilha Bela, tá? Ela aluga de uma pessoa, não que ela alugue para pessoas, mas ela aluga de uma pessoa e aí, pra quem é da família, ela abre pra gente vir e ficar aqui. Por isso que os cachorros vieram. Mas sempre que a gente viaja, a gente leva eles, porque a gente sempre procura por pousadas que aceitem animais. Então, fica uma dica pra vocês, sempre procurarem, seja AirBnB ou no Booking, lugares que aceitem animais, que daí é tranquilo pra viajar com eles. Os cachorros, assim, eles são muito acostumados. A gente sempre viaja com eles, sempre leva eles pra todos os lugares. Por isso eles estão sempre com a gente, tá? Bom, então era isso. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia por aqui, das coisas que a gente vai fazendo. E agora já são quase meio dia, a gente vai pegar almoço. Nós vamos pegar comidinha pra almoçar. E aí eu vou mostrando pra vocês mais do nosso dia, tá bom? E aí E aí E aí E aí Galera, gente, vamos lá. A gente vai pegar almoço nesse restaurante que se chama Cheiro Verde. A gente sempre pega almoço e uma marmita dá almoço e janta, de tão grande que é. Ó, nós pegamos a marmita, trouxemos pra casa. Deixa eu abrir. Eu pedi carne de panela com purê. Olha, vem muita comida. E o Daniel pediu... O que que era o seu? Peixe? Nossa, olha. E aí a salada vem separada, ó. Tá aqui a marmitinha da salada. Ó, gente, então aqui vem as marmitas, vem a salada. Vem uma salada dessa pra cada um. E o valor da marmita é 21 reais, mas vem muita comida, como vocês podem ver. E quem quiser, lógico que também pode comer lá, né? Tem várias opções de marmita, tá? É bem extenso o cardápio deles mesmo. Pessoal, estamos indo pra praia agora. Tá bem calor. E são muitas praias pequenininhas aqui, né? Tipo, não é uma praia só, assim, grandona. São várias pequenininhas. E nós estamos indo em uma que se chama Praia da Armação, que é a que eu mais gosto. Ela é bem, assim, bem privativa, sempre tá bem vazia. E ela não fica na beira do asfalto, sabe? Tem um caminhozinho que desce pra ela. Então é a que eu mais gosto. E aí eu vou mostrando pra vocês um pouquinho, tá bom? Isso aqui é... Não sei o que é uma coisa. E aqui tinha uma... Uma barraquinha fechou. Aqui é barreiros. Tá, tá. E aí? Fiquei longe Oi pessoal, hoje eu vou levar vocês para conhecer a Praia do Sino Que é uma praia bem famosa aqui em Ilha Bela Porque ela tem umas pedras, umas rochas bem grandonas E quando você bate nelas, elas fazem realmente o barulho de um sino Então é uma praia bem famosa, bem movimentada Hoje é segunda-feira, então eu acho que não vai ter tanto movimento assim Mas para quem vier aqui para Ilha Bela, eu acho que é um dos pontos obrigatórios para conhecer Porque é bem legal mesmo e é bem diferente Aqui do lado tem um restaurante E aí tem um caminho, ó Que você vai fazendo para ver as pedras Deixa eu ver o marido, cadê ele? Agora a gente veio aqui, ó, no mirante que tem com esse negocinho para tirar foto A gente está nas praias da região norte Lá na região sul também tem um escrito Ilha Bela Que é para tirar foto e é um mirantezinho, ó Para você observar o mar Vou mostrar para vocês mais um pouquinho A gente veio pegar sorvete antes de ir embora de despedida Esse de amarena, se vocês vierem aqui, provem esse de amarena É top, muito bom mesmo E aí E aí Vocês piscaram, eu já estou aqui em casa Nós chegamos ontem à noite Eu estava agora aqui tomando um tereré E eu falei, mas menina Preciso encerrar esse vlog Não encerrei o vlog Mas a gente chegou ontem à noite E aí a gente teve que descansar um pouquinho A gente precisou ir no supermercado comprar comida Porque eu não tinha comida em casa Mas eu espero que vocês tenham gostado De passar esses dias junto com a gente Eu compartilhei um pouquinho, né Dos nossos dias lá Acho que nós ficamos cinco dias, se eu não me engano Cinco ou quatro E a gente foi mesmo assim Para descansar Para aproveitar um pouco Foi um tempo muito gostoso Foi um tempinho preparado por Deus mesmo Porque foram dias de muito descanso Muito gostosinhos mesmo Eu sempre fico na dúvida Quando eu vou gravar vlog Se vocês gostam de vlogs mais informativos Mostrando pontos turísticos O que fazer, onde comer Ou se vocês gostam de vlogs Do que nós estamos fazendo no dia Por exemplo, o vlog de Piracicaba Eu mostrei e passei todas as informações Então eu mostrei onde comer O que fazer Quanto a gente gastou para comer Mostrei quanto era o passeio do barco Mostrei mais informações turísticas E aí, se de Ilha Bela Eu fiquei na dúvida O que eu mostro e o que eu não mostro Eu fico meio que na dúvida Então me digam, por favor Me ajudem Eu não sei se vocês preferem vlogs mais Freestyle, assim, sabe Mais mostrando o nosso dia a dia Ou se vocês preferem vlogs Com informações Com conteúdo Com dicas Com valores E aí me contem Como vocês preferem Que aí o próximo vlog Eu posso fazer Do jeitinho que vocês mais gostarem O próximo vlog Que eu digo assim De viagens De passeios Que a gente fizer Tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu amei muito compartilhar com vocês E eu sempre amo gravar para vocês Sempre gravo com muito carinho Não deixem de me seguir lá no Instagram Tenho várias fotinhas lindas para postar E eu tenho postado também Muito conteúdo de maquiagem Lá no Instagram Então se você gosta de maquiagem De automaquiagem Eu estou te esperando lá no Instagram Tá bom? E é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo Amo vocês Tchau